No vídeo anterior, nós aprendemos como aplicar a restrição de acesso em tópicos ou sessões. Mas essa restrição de acesso não fica limitada a esses dois elementos. Podemos aplicar a restrição de acesso também em recursos e atividades. Vamos dar uma olhada onde a gente encontra a restrição de acesso dentro de uma atividade ou recurso. Por exemplo, navegando em nossa disciplina, percebemos um recurso. Esse recurso aqui é o recurso livro. Esse é o recurso do tipo fórum. Clicando no botão de ativar edição, no vídeo anterior nós entrávamos aqui na edição do tópico. Agora nós entramos aqui na edição do recurso. Eu entro em editar configurações. Eu vou procurar por restrição de acesso. Da mesma forma, clico em adicionar restrição. No nosso caso, nós estamos trabalhando ainda com a mais simples das restrições, que é a data. E eu coloco aqui, por exemplo, no dia 12 de agosto. Com o horário que achar conveniente. Salvo e mostro. Veja aqui. Este fica aberto a partir do dia 10 para o aluno. E esse aqui abre junto com o tópico. E esse aqui abre um pouquinho depois. Que é no dia 12 de agosto. Perfeito? Vamos pensar numa outra atividade aqui. Por exemplo, eu tenho aqui três atividades extras, cujo tópico abre no dia 25 de agosto de 2020. É uma atividade diferente. É uma atividade de envio de arquivo. E eu quero trabalhar com datas diferentes para as entregas dos grupos, por exemplo. Eu venho em editar configurações e veja que a tela de metadados, agora da tarefa, é diferente lá do recurso. Veja que aqui tem disponibilidade a partir de quando o aluno pode enviar. Mas eu quero que o aluno nem leia o que é para ele fazer aqui. Eu quero que isso só, por algum motivo pedagógico, eu quero que ele nem acesso tenha a isso antes de uma determinada data. E onde é que eu venho de novo aqui, em restringir acesso. O meu tópico está dia 25, por exemplo, eu quero que essa atividade para o grupo A, por algum motivo, esteja disponível apenas no dia 26. Aí eu venho aqui, dia 26 de agosto e salvo. Então, o meu tópico abre no dia 25, mas a minha tarefa para o aluno abre no dia 26. E dentro dessa tarefa, ainda eu posso fazer com que haja a permissão de envio no dia 26. Eu posso programar ainda para uma data futura. Então, eu posso ficar fazendo essas combinações. Então, nós aprendemos nesse vídeo aqui a utilizar a restrição do tipo data, tanto no recurso, que foi o livro aqui, o recurso, quanto em uma atividade, que foi a tarefa aqui de envio de arquivo. No próximo vídeo, aprenderemos a fazer restrições um pouquinho mais complexas, combinando data, grupo e nota.